O ministro Alexandre de Moraes disse hoje que o TSE vai garantir que o ganhador das eleições de outubro será diplomado como presidente da República. Moraes participou do último dia do Congresso Brasileiro de Magistrados, realizado em Salvador, na Bahia. Ao longo do discurso, ele reafirmou a importância do judiciário na proteção da democracia e no combate à desinformação. Em resposta aos ataques contra o sistema de votação, ele avisou. Vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas, transparentes, por urnas eletrônicas e 19 de dezembro, quem ganhar vai ser diplomado nos termos constitucionais. E o poder judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia. Alexandre de Moraes será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral em outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governador, senadores e deputados. Alvo de Jair Bolsonaro, o ministro também é relator de inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram possíveis crimes do presidente, como das milícias digitais, contra as quais também soltou a voz. E como essas milícias digitais atuam, só depois que se produz e se divulga via robôs para chegar nos top 10, aí os políticos extremistas passam a divulgar essa notícia dizendo, olha, está lá a terceira notícia mais divulgada, o povo realmente não acredita nisso. O povo acha que tem fraude e a partir disso ganha legitimidade, uma falsa legitimidade, mas ganha legitimidade essa notícia.